Olá você, tudo bem? Hoje, 17 de maio, a partir de hoje, todos os dias, você acompanha um resumo das informações aqui nas minhas redes sociais. O destaque hoje é a Chama Olímpica, que está passando por mais de 300 cidades de todo o país e dia 25 estará em Riachão do Jacuípe. Nós estaremos acompanhando em parceria com o site calilanoticias.com. Acompanhe conosco essas e outras informações. Conto sempre com sua audiência.